Música HTM mais uma vez marcando presença na Beauty Fair 2015 e para o evento nós trouxemos os nossos dois lançamentos ultrassom focalizado, ultrafocus, facial e corporal tratamentos para remodelamento corporal, celulite, gordura localizada além do exclusivo aplicador facial para tratamentos de rejuvenescimento o nosso outro lançamento, Light Pulse, a nossa luz pulsada com um milhão de disparos e sistema de refrigeração cryopooling proporcionando maior conforto para o cliente tratamentos para remoção de manchas, rejuvenescimento, epilação, acne e vazinhos para conhecer melhor a HTM, acesse nosso site www.htm.ind.br ou baixe nosso aplicativo tanto na Apple Store quanto na Google Store Música